Tá querendo aprender a como abrir uma conta CNPJ no banco C6 Bank? Você chegou no vídeo certo, vou te mostrar o passo a passo completo de como abrir a sua conta CNPJ dentro do aplicativo C6 Bank, é bem tranquilo de ser seguido passo a passo e eu vou te mostrar todos os detalhes no tutorial de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago um tutorial bem bacana pra vocês que é ensinando você a como abrir a sua conta CNPJ no C6 Bank, tá? Detalhe muito importante que você precisa ter já cadastrado no C6 Bank uma conta pessoa física que aí ela vai ser vinculada à conta CNPJ na sua pessoa física, tá? São duas contas separadas, mas pra conseguir abrir a conta CNPJ você precisa ter a conta física já aberta e criada e disponível no aplicativo C6 Bank, beleza? Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, caso você queira economizar aí nas suas compras participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram que a recorde tá aqui na tela, é só você escanear ou acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Então, sem mais delongas, bora lá pro tutorial que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, maravilha, pessoal! Já estamos aqui na tela do nosso smartphone e bora lá pro passo a passo. Então, é óbvio, você vai precisar ter uma conta CPF no C6 Bank cadastrada e aprovada, tá? No seu CPF, porque a conta da sua empresa vai ficar vinculada ao seu CPF, beleza? E vai clicar aqui, ó, abrir sua conta. E é aqui que a gente vai fazer todo o processo de abertura de conta, tá bom? Aqui ele pergunta qual tipo de conta, você clica em selecionar e abrir uma conta para minha empresa e confirmar. Agora ele pergunta, você é o único sócio da empresa? No meu caso, sim. Aí você responda de acordo com a sua necessidade, tá bom? Aqui, como eu já falei pra vocês, precisa ter uma conta CPF, porque ele vai se atrelar à sua conta CPF do C6 Bank. E aqui nessa parte, você precisa digitar aí o seu CPF. Logo após, precisa confirmar com a sua senha do C6 Bank. E nessa etapa, ele já fala pra gente. Agora vamos seguir com as etapas de abertura da conta, no caso, os dados empresariais e o envio dos documentos e fotos. Então, clique aqui em Vamos. Nessa etapa, você precisa digitar o CNPJ da sua empresa. Aqui ele pergunta se o endereço da sua empresa é o mesmo da sua residência. No meu caso, sim. E agora você precisa tirar uma foto aí pra comprovar que realmente é você. Clique em Começar e Entendi. E logo após de ter feito a verificação via foto, você pode finalizar aceitando os termos aqui da conta, tá? Você vai clicar aqui em Ver Proposta. Li e Estou de Acordo. E pronto, gente. Conta enviada a solicitação aí pra abertura da conta no C6 Bank. Agora eles vão analisar todas as informações e vão dar um retorno via e-mail. Se você clicar aqui em Mostrar os próximos passos, ó. Cadastro enviado. Análise do cadastro. Geralmente, levamos poucos minutos pra ter uma resposta. E análise concluída, caso aprovado. Aí você pode escolher a cor do seu cartão e começar a aproveitar todos os benefícios do C6 Bank. Tá bom? Aberta com sucesso, né? Agora basta que você aguarde a confirmação aí de abertura da conta. E logo após, você vai conseguir ter acesso à sua conta jurídica através do aplicativo aqui do login da sua conta pessoa física. Vai aparecer uma opção lá pra você acessar a conta jurídica. E é dessa forma que você faz aí pra abrir a sua conta jurídica no C6 Bank. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Falou, fui!